Eu me lembro, assim, as lembranças boas que eu tenho de jogo, jogando Forona, por exemplo, era o lance, aparecia um chileno, né, um argentino, aí o bicho mandava eu calar a boca na língua dele. Cala a boca aí, ô boludo, você boludo, cala a boca. Eu disse, vou ser boludo, mim não ser boludo, mim ser nervoso, boludo não. Aí o bicho caga, o bicho ria que só foda. Foi engraçado, tá ligado assim, você, é, é assim, o que eu penso de live, né, eu penso assim, eu tô ao vivo, tem uma câmera, minha voz tá saindo, as pessoas tão me assistindo. De duas, uma, ó, elas vão me amar, elas vão me odiar. Eu vou tentar ser o que eu sou no dia a dia, eu tento ser uma pessoa assim, cara. E você mexer comigo, boy, porra, mano, a gente vai bater de frente, você é louco. Mas assim, cara, às vezes o cara vem cheio de ódio do outro lado, porque como é que você sabe como foi o dia daquele cara, né, ou com quem aquele cara anda, com quem que ele aprendeu as coisas, ou seja, hoje tem muitos canais que transformam as pessoas em tóxicos. Tem muitos canais que eles ensinam você a ser tóxico pelo jeito de ele interagir. Ele interage com você menosprezando as outras pessoas, intimidando as outras pessoas. E aí você aprende aquilo como certo. Por exemplo, eu assisto muitos canais, eu assisto, cara, às vezes quando eu ligo assim, eu vou ver como é que essa galera faz live, né, como é que eles estão fazendo, porque eu tenho 40, cara, eu já sou um velhão. Pô, cê é louco, eu tento ser jovem com esse boneco, mas eu sou velho, cara. Aí, o que que acontece? Elas falam palavrões na live como isso fizesse parte de quem é streamer. Elas xingam o cara, eles, né, vão falar de uma forma, que os rapazes também, né, tem muitos... Ele acha que é assim, eles, eles acham que é assim. Fazer live é xingar, é falar palavrão, fazer live é... É da rage, pronto, é isso, é. Fazer live é da rage. Porra, caralho, morri, nisséia. Que droga, não, mano. Fazer live também pode ser da risada. Eu dou risada, a galera ri comigo, pô. Uxi, a gente jogava... Jogava For Honor, jogava Mortal Kombat, Aí chegava os bichos lá, o bicho dando... É... Apelando, como é que chama lá? É... Zonear, né? Lá chama zonear, apelar chama zonear. Aí o bicho zoneando, 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 ele disse Ei, boy, ei, boy, bom, meu irmão, gravei isso e botei no olho do Facebook. Eu gravei, eu disse, eu disse pro bicho, eu vou clipar o jeito que você tá jogando e vou expor você no meu Facebook. Ele disse, ah, pois faz, eu vou processar você. Eu disse, eu vou, eu vou, eu pô, eu botei no meu, né, no meu... É assim, o bicho tava jogando, pô, zoneando. O bicho com a reputação do cara lá, tá ligado? A reputação dele, não sei quanto, e o bicho... Ah, é, fazendo o mesmo movimento, né, que é chamar zonear. O bicho fazendo o mesmo movimento, eu disse, meu irmão, joga direito, pô, joga direito. Faça valer a pena essa reputação sua aí. E eu falando, e ele tava escutando, e ele era brasileiro. Eu jogo, eu jogo assim, mano, eu jogo desse jeito. Falando no headset, todo mundo escuta. Ah, mano, eu não tô falando mal pra ninguém. Eu gosto de fazer amizade. Aí eu falando do jogo, né, Vamos lá, agora o Game Nervoso vai lutar contra o Liu Kang. Estou com o Shiva, Shiva versus o Liu Kang. E só vou ficar pulando, e vou apelar, e sei o quê. Sei o quê, eu brincando com o cara. E o cara calado, né, então, nem sem headset. Aí o bicho começou a apelar, e eu disse, É, você tá apelando, hein? Olha, se você soltar mais um adugue aí, eu vou chamar você de Ryu, hein? Não, controlamos pra deixar. Você tá apelando, hein, cara? Vamos ver se você aguenta. Aí o bicho começou a apelar, como eu já tinha as manhas do jogo, De jogar contra a cara que apela. Eu falei, bom, eu vou... Esse bicho tá apelando, bom, eu vou apelar também. Aí comecei a apelar. É, tá foda, não vou nascer mais ali não, que tá punk, né? Tô nascendo onde tá os babacas. Aí o bicho apelando, o bicho apelando, eu comecei a apelar. Aí comecei a falar, hein? Falar desse jeito, engraçado, como o Bolsonaro. Aí o bicho entrou assim, hein, meu irmão? Tá com o que aconteceu? Eu falei, porra, bicho, já podia jogar, porra. Meu irmão, jogo do jeito que eu quiser. Eu disse, ah, pô, e se você joga do jeito que eu quiser? Se você quiser, eu também jogo do jeito que eu quiser. E começou a discussão na live. Na live, na live. E o mais engraçado é que parece que as pessoas, Quando eu tô falando, parece que as pessoas escutam Quando eu tô falando e começa a chegar a gente. É sério, é sério, é sério. É, parece que as pessoas escutam, pô. Não tem ninguém na live. Não tem ninguém. Eu começo a falar, os bichos começam a aparecer. É muito, ó, de novo, mano. Eu começo a aparecer. Aí, aí nesse dia, né, a gente tava jogando Mortal Kombat A galera tava cagando pra Mortal Kombat Porque só tem um maluco que joga For Honor aqui. Aí, jogando, ele começou a discutir, Bater boca com o cara lá. O cara, qual que é? Eu disse, qual que é o quê, meu irmão? Qual que é o quê? E o bicho caiu, caí, 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 caí. E do que sabor, ele, sabor. Aí, engraçado, cara. Foi engraçado demais, eu tenho saudade dessas tretas, cara. E o bicho com o meu amigo, pô, depois. O bicho com o meu amigo. Ele disse, onde é que tá essa live? Onde é que tá essa live? Eu assisti nessa live, tá no game nervoso. Tá mal vivo aqui. A galera tá rindo da tua cara, Otávio. O bicho é, meu irmão, como é? Aí, o bicho é acompanhante. Tá ao vivo mesmo, né? Vou falar pra minha mãe. Eu disse, vale pra teu pai também. Tua mãe e teu pai. O bicho tava pelando, pô. Não, tem umas coisas que são legais, sabe, cara? Quando você encontra pessoas que... Tem umas coisas que são massa. Perdemos um objetivo. Aqui ainda não tem acontecido coisas assim, porque, infelizmente, o jogo não tem VoIP, né? Você não consegue encontrar nem quem faz mal, nem quem faz bem, nem nada. Não tem VoIP, pô. Não tem VoIP, mano. Porra, cara. Vamos atacar o Objetivo Bravo 1. A gente já gastou metade dos novos recursos. Na hora de jogar, o jogo é muito louco, cara. É... Eu, eu, eu... Eu já me diverti demais, cara. Eu já me diverti. É, o ruim é que, assim, você atrai pessoas boas e pessoas ruins. Não tem gente que é ruim. Assim, tem gente que é... Tem pessoas que são massa, de coração. Tem, tem, pô. Tem. Ô, que é claro que tem, cara? Eu digo assim, tem pessoas que são más e, de verdade mesmo, elas... E elas querem te acompanhar mesmo não gostando de você. É impressionante, cara. Eu, eu, eu... Até hoje eu me surpreendo com a internet. Como é que eu não acompanho o que eu não gosto, mano? Sabe o que eu fiz com canais que eu não gosto? Poxa, mano, eu fui lá e... É... Desinscrevi do canal. Eu desinscrevi do canal. Eu não quero nem ver o cara. Não quero nem ver a live. Não quero ver nada. Eu não quero ver nada. Entendeu? Eu tirei notificações. Eu tenho canais que eu não gosto. Eu acho que o cara não devia nem estar na internet. E tão estúpido. Então eu não acompanho. Mas a internet é assim. As pessoas são extremamente loucas, sabe? Ela não gosta de você. Mas ela te acompanha. Ela tá acompanhando você. Meu Deus do céu. Você é louco. E até... E aí...